Uma ótima, maravilhosa tarde para você. Eu fico muito feliz de estar aqui no Programa Arte Brasil, porque eu consigo levar coisas muito boas para as pessoas. E o artesanato é um destes momentos em que as pessoas esquecem dos problemas, esquecem das coisas que tem para resolver, né? Às vezes até conta para pagar, a gente esquece. Quando a gente está fazendo artesanato, é bom demais. O artesanato hoje é considerado uma terapia, tanto que o nome da terapia em que usa o artesanato é a arteterapia. E nós aqui fazemos terapia todos os dias. De segunda a sexta, sempre às três horas da tarde, você assiste o canal Rural, assiste o Arte Brasil. E eu quero só lembrar a você que todas as artes, né? Os trabalhos que nós fazemos aqui, você consegue ver no nosso site, programaartebrasil.com.br. Isso, acesse e aprenda. Hoje, por exemplo, com a Márcia Caires, você vai aprender a fazer uma bolsa usando aí a técnica do pet-apliquê. E esta bolsa, ela é muito versátil. Mas eu não vou contar o segredo da Márcia, não! Você vai aprender o artesanato com ela. E sim, ela vai contar o segredo dessa bolsa. E já que nós estamos falando de arte, de artesanato, tem aqui um charme para colocar na porta da maternidade, que é, usando pássaros, um charme para bebê. É um quadro maternidade de pássaros. Ângela Rocha, mais um beijo. Eu já tirei um beijo antes, né? Antes de começar o programa. Mas agora a gente beija de novo. Eu gosto. Ah, eu também. Então, vamos beijar, né? Ah, eu acho. Nossa, porque a gente transmite carinho. Ai, isso é bom. Muito bom, né? E as coisas de bebê também, difícil você não colocar carinho, né? Não tem como. É verdade, né? É cor, aquela... Uma coisa mínimo, nossa, uma meiguice. Esse quadrinho também pode, também, para o chá de bebê, também. Ah, gostei da ideia. Também que você pode decorar, porque hoje em dia é uma festa, né? O chá de bebê, né? Isso é verdade. Inclusive, você está vendo aí esse quadrinho que a Ângela trouxe? E eu não posso até atrasar muito, porque o artesanato dela perde um pouquinho de tempo. Mas eu não posso deixar de mostrar o bebê dentro da xícara, que é também uma ideia de chá de bebê. De chá de bebê. Eu me apaixonei por esse bebê dentro da xícara. Olha que charme. Tanto para menino, quanto para menina. Ah, é um charme total. E é uma delícia também, né? E a delícia vai ser nós fazermos agora os nossos passarinhos para compormos o nosso quadrinho. É, é bem fácil isso daqui de fazer. Nossa, isso aqui, baba. Até criança, olha, meu neto já faz passarinho pequenininho, ele tem quatro aninhos. Uau! Ele já me ajuda. Então eu consigo. Se o seu neto consegue, eu consigo também. Então, ó, nós vamos precisar. Aqui, ó, umas stecas. Isso aqui é um materialzinho básico para biscuit, né? Então aqui, faquinha, boleador, uma caneta. Pode ser também tinta. Olha, ó, eu usei aqui para um lacinho, um mini lacinho, um molde de silicone bem pequenininho, tesoura. Isso aqui são coisas que eu acabei decorando. Deixa eu aproveitar que está na imagem, só para mostrar aqui. Aí, olha, é um molde, você colocou biscuit aqui, ele já sai na forma, né? Isso já sai na forma. Então, e aqui assim, olha, uma... Aqui também, eu usei também, isso aqui chama-se ejetor. Esse aqui, você é um cortadorzinho que, quando você aplica ele, assim, ele vai sair, grudou aqui no plastiquinho. Mas mesmo que ele fique dentro da peça, você consegue tirar com facilidade. Com facilidade. Tirou aqui mesmo, aqui, ó. Se ele ficar bem grudadinho aqui, sempre ele fica aqui na bordinha. Hoje ele não quer ficar, tá vendo? Não tem problema. Vamos passar aqui. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer mesmo, pensar que ele fica. Então, é que eu já trouxe já bem adiantadinho, que é para a pessoa saber que isso daqui é, ó, uma florzinha e pode dar várias formas nessa, virar vários tipos. Quando você dá essa afundadinha com o boleador, ela toma a forma, assim, meio bauladinha, né? Isso. Então? Então, a gente pode bolear atrás, ela fica mais, com fala, mais leve, mais... Dá para fazer um... dá até para fazer... De ladinho, dá para a gente ver que ela ficou levantadinha, olha. Você só pôs o boleador no meio. Isso. Bom, então vamos lá? Vamos. Então, a gente precisa de bem pouquinho massa, tá? Então, aqui, ó, um tronquinho, que eu usei aqui umas... de 20, 21 gramas de massinha de biscuit marrom. Então, aqui, ó, só um rolinho. Ó, tá vendo? Não precisa nem grande coisa, né? Aí, eu dei já uma achatadinha. Fiz isso aqui. Só isso. E com essa peça aqui, ó, pode ser também essa aqui, vai variar. Eu venho assim, ó, só riscando. Ah, entendi. Para fazer os veios, né, da madeira, né? A casca da árvore. Isso. Então, a gente vê. Fiz esse. Aqui também eu usei outro. É, umas duas gramas aqui. Isso nem também vai ser de acordo com o quadro aqui. Eu usei umas duas, porque o meu quadrinho é pequenininho. É pequenininho. É. Esse quadrinho aqui eu usei, olha, ó. Era uma caixa. Eu usei a tampa, usei a caixa e depois acabei usando a tampa. Olha, e até que era, nós temos o quadrinho pronto aqui com o tronco, já com os passarinhos, mas nós temos a, enquanto ela faz os veios ali da casquinha da árvore, além desse quadro, que tem somente um galhinho, você de repente pode fazer mais galhinhos. Mais galhinhos. Que é outra proposta que você trouxe ali, nós vamos mostrar agora para quem está em casa. Faça quantos galhos, raízes, do jeito que você quiser, né, Angela? Dá até para encher uma bastante galhinhos aqui e fazer um quadro, como fala, botando o nominho do pai, da mãe, da avó. A árvore genealógica. Isso. Basicamente, né, os avós. Aí aqui, ó, eu já trouxe aqui, que eu já colei. Passei nesse aqui para adiantar, né? Passei com a linha branca mesmo. Fiz isto. Aí tirei. Abri a massinha com o rolo. Um rolo liso. Com esse ejetor aqui, ó. Ah, agora a folhinha ficou aí dentro. Então, ele já, ó, ele já tem um marcadorzinho, ó. Ele já sai texturizado também a folhinha. Eu só quero aproveitar aqui, ó, quando você falou do ejetor, quando você aperta aqui, olha, automaticamente, é isso que ela estava tentando mostrar, ó. Quando você aperta aqui, olha lá, ó. Ó, deixa eu, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, quando aperta, ele empurra. Ó, legal. Então, aí a gente vai colar essas folhinhas de acordo com o gosto da pessoa. E já tem o desenho. Já peguei, né? Como chama, é golfrador que... É, para flores seria isso. Aí a gente, aqui no biscoito a gente chama como marcador. 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 E aí, eu tirei também as florzinhas, né? Ó, fiz bolinhas com um azul mais escuro, pode ser um amarelinho. E fui colando todinha aqui, já em volta. Se for menininha, de repente as florzinhas podem ser cor de rosa. Cor de rosa, amarelinha, né? Então, aí vamos para o ovinho, que é o bebezinho. Já vou deixar o ovinho pronto. Aqui eu usei umas quatro gramas de massa. Então, eu fiz uma bolinha. Vou com o boleador, ó, só vou. E vou começar a puxar essa massinha para cima, ó. Nossa, meu neto está viciado na massa. Ele gosta de trabalhar, de brincar com... Nossa, você chega em casa, aliás, não só eles, meu sobrinho, tudo. Quando tem festa, eu vou lá fazer a alegria deles. Aí a gente vai lá brincar com as massinhas. Uma brincadeira muito saudável, muito lúdica, né? Então, aí, ó, só vou cortar assim, ó. A olho, tá? Aí o pessoal de casa deve estar perguntando, mas o que a Ângela está fazendo, cortando a beiradinha? Você vai saber já, já, a ideia dela para... Do ovo quebrado, né? Saindo. Então, aqui a gente vai ajeitando, dando uma afinadinha. Se bem vindo, pode dar outra boleadinha aqui. Então, aqui já tem o ovinho. Olha, se for um menininho, na menininha aqui eu botei uma chuquinha, né? No cabelinho dela. Se for um menininho, pode botar uma casquinha do ovo na cabeça dele, que fica bem engraçadinho. Aí, para a cabecinha do filhotinho, acho que vou usar umas 2,5 gramas de massinha. Essa peça ajuda bastante você na hora de construir as receitas, né? Isso. Só para a gente, enquanto você manuseia... Olha, é uma balancinha digital, você vê aqui que aparece o peso e é muito sensível. Aparece poucas gramas, né? A partir do momento que você coloca o peso aqui, tá vendo, ó? Estou fazendo pressão, tá certo? Olha, olha. Tá aí, olha. Aí, agora é só pesar. Um pouquinho maior. Menor, bem pequenininha, só uma... Umas 2,5 gramas. Então, eu vou fazer sovar bem. Pressão para fazer a bolinha. Tirar todas as nervurinhas, dovinhas, ar, né? E tirar o ar também de dentro, né? Ó, tá vendo? Porque se a gente não tira, ó... Ah, vamos mostrar esse detalhe? Vamos mostrar? Se não aperta bem, ó... Ó, se não manuseia bem a massa, olha, fica com o rachado, tá certo? E quando ela seca, o que acontece? Ela vai abrir mais essa rachadura. Então, aqui, que tem que ter bastante pressão aqui, ó, nessa hora aqui. E aí, sim, a gente fazer, ó. Tá vendo? Agora ficou lisinha. Saiu toda lisinha. Porque nessa hora da pressão aqui, a gente tira todo o ar de dentro. Tá aqui, ó. Agora, a coisinha é bem minúscula, ó. Um beliscão. A gente nem usa muita massa para fazer esse quadrinho aqui, não. Porque é bem, ó... É um beliscão agora, né? Deixa eu só tirar a balancinha daqui. Que aí o pessoal consegue mostrar. Nem para perceber, né? Nossa, gente, olha o biquinho, o tamanho do biquinho. Aí, vou colocar um biquinho. E nesse caso, é só encostar o biquinho que... Só encostar. Não precisa colocar nada? Nada. Então, vou já fazer também o outro. Enquanto isso, assim, ó, tá vendo? Eu vou fazendo e já vou deixando secar, tá? Tá ok. Esse tem que pesar mais ou menos quanto? Um, esse tá mais sequinho. Esse aqui tem umas 9 gramas e meia. 9 gramas e meia. Tá mais sequinho. Deixa eu pegar pra você aqui, ó. Então, olha, eu fiz isso, ó. Eu já botei aqui dentro. Esses estão mais molinhos e eu posso pôr pra cá. É, pode deixar pra secar, tá? Tá, jóia. Então, aí eu vou pegar umas 9 gramas e meia. De 9, que isso aí vai variar. Pode ir de 9 a 10. Então, o que que eu vou fazer? Uma coxinha. Tirar mais de novo. Uma coxinha. Vou fazer isso daqui. E vou dar uma achatadinha. Tá? Só pra gente entender o formato. Ó, quase um coraçãozinho. Uma coxinha, quase um coraçãozinho. A mesma coisa eu vou fazer com o biquinho. O biquinho do passarinho. Ó, Ângela, nós mostramos aqui a balança. É uma balancinha digital. É fácil de encontrar? Fácil. Hoje em dia, nas lojas... É bem de artesanato. Bem de artesanato. Quem não tem, é o olhômetro. É, o olhômetro. E se vai se basear por bolinha de isopor, que dá pra... Olha, fiz uma coxinha, chatei, tá? Pôs a asinha. A asinha. Aqui. É isso aí. Então, aí vou pintar, olha. Os dois são iguais. Aqui eu só coloquei coxinha pequenininha. Deixa eu só colocar assim, pro pessoal ver aí como ficou depois de pronto. Só que eu tenho que pôr assim, ó. Senão não vai parar, ó. Não quer parar. Ih, tá aí, ó. Aqui, ó. Pro ninho, o que que eu fiz? Eu coloquei. Isso aqui chama também uma extrusora. Certo. Coloquei aqui a massinha. Fiz isto. Certo. E fez as coisinhas do ninho. Então, botei aqui, aí coloco o ovinho. Tá vendo? Coloco ela aqui. Só pra finalizarmos aí. Vou vim e vou colar. Lembrando que ela tá montando aqui na horizontal, porque quando colocar na vertical, eles têm que ficar numa posição adequada. Aí, ó. Pronto, montou. Tá? Ângela Rocha aqui conosco, uma beijoca, menina. Ai, eu agradeço. Deus te abençoe. E tá aí as peças feitas em biscuit por Ângela Rocha. Mas ainda tem uma bolsa linda e maravilhosa que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, depois do intervalo, você vai até conhecer o segredo da Márcia Caires. Mas é depois. A gente volta já. E aí 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 E aí